Agora, alguém acha de vocês aqui, os defensores desse movimento genial do Renato, que o Grêmio fez dois gols por causa desse movimento? É que não tem um motivo só para fazer. Mas é claro, não existe relação entre não colocar o outro zagueiro e fazer dois gols. Com certeza, com certeza. Não existe relação. Quem sairia para entrar o outro zagueiro? Muito provavelmente o Bright White. O Grêmio provavelmente desmontaria seu sistema. Peraí, Jory, filosofia, vamos para a primeira pergunta. Que é a pergunta mais importante. Sim, eu respondo sim. Mas não é óbvio. Qual, qual? Tá, vamos para. Eu respondo sim, agora só para irritar um pouco. Eu quero aproveitar. Não, não, cara. Porque assim, é tão óbvio isso. O movimento do Renato fez o Grêmio fazer o gol. Porque o que é o normal ali? Quando tu perde um zagueiro. Agora eu vou prestar bem atenção. O movimento do Renato fez o Grêmio fazer dois gols no Atlético Mineiro. O que é o normal ali? Tu perde um zagueiro, tu tira um atacante e tu coloca um outro zagueiro. Normalmente você faz isso. Quem é que fez o primeiro gol do Grêmio? Ele não fez isso. Puxou um volante. Um great weight. Um great weight. Eu tenho uma pergunta para o Marcos. Tu acha que o Grêmio não tomaria os gols que tomou se o Renato não tivesse feito as mexidas? Silêncio. Mas qual é a outra? Não entendi a pergunta. Mas onde que está o... Tu acha que o Grêmio não tomaria os gols do Atlético Mineiro se o Renato não tivesse feito as trocas? Tirar os dois melhores jogadores com quantos minutos, Keck? 15, 13. 13, 13 minutos. Tirar os dois melhores jogadores de um time. Você que torce para qualquer time, tá? Tá. Você pode ser torcedor do Manchester City. Se no jogo contra o Real Madrid, Pepe Guardiola, aos 13 do segundo tempo, o jogo está igual. Tá. Ou ele está até ganhando. Ele tira o Foden e o De Bruyne, ele está fazendo o quê? Uma burrice. Mas assim, eu acho que tem uma diferença. Eu vou além, porque... Agora, se ninguém aqui na mesa acha que tirar aos 13 minutos Miguel Monsalve e break to eight não é um erro do tamanho do estádio Olímpico, aí nós temos um problema.